Boa noite pessoal, depois de um tempo sem projetos e vídeos, finalmente vamos voltar ao MSX de novo, muitas coisas vão fazer, vão fazer ainda, tem projetos aí, vários em paralelo, mas temos esse aqui que não vai ser um projeto curto, mas eu acredito que ele já, como ele é algo que já existe e já está funcional, não é meu, mas eu vou usar aqui, eu vou tentar fazer um vídeo aqui da minha experiência com isso, né, esse daqui, vocês já devem ter visto aí, reconhecido um MSX aqui e um Raspberry Pi, esse Raspberry Pi aqui é parte daquele projeto MSX Pi do Roni Von Costa, né, ele fez esse projeto, eu adquiri essa placa daqui, era protótipo, e nos primórdios, né, lá no primeiro, tanto é que, olha só, está tudo com fio, wire up, acho que esse daqui foi o primeiro protótipo dele que ele fez e ficou funcional e aí ele, ele estava vindo para o Brasil na época, acho que ele mora na Inglaterra, se não me engano, e eu adquiri com ele, né, esse daqui porque eu queria mexer, isso foi 2016, eu acho, olha, quase 10 anos, hein, 2016, 8 anos atrás, e desde então eu me empolguei, mas o nosso dia a dia é corrido de projetos, não só dos projetos pessoais, mas também de trabalho, e naquela época estava bem corrido mesmo, apesar de que eu sempre mantive, independente do projeto de trabalho estar muito corrido, eu sempre procuro manter ativo os projetos de coisas legais, né, e esse MSX Spy aqui, foi uma deles aqui que eu adquiri, eu falei, vou mexer, entretanto, não mexi, tá, não mexi e não mexi mesmo, eu queria ter mexido e eu fiquei um pouco afastado desse projeto, só olhando de longe, né, eu vi o pessoal fazendo, eu vi que eu tô no grupo do MSX Spy, vou botar aí em algum lugar aí, no Facebook que eles têm, tem, eles têm o GitHub, tá bem arrumadinho, e eu adquiri esse aqui, ele me mandou, quando ele veio pro Brasil, ele me mandou, né, ah, eu acho que foi junto com o, aquele cartucho de som e de internet do, do russo, sabe, esqueci o nome dele também, vou colocar aqui, eu comprei dele, acho que foi isso, comprei dele, ele veio pro Brasil, trouxe e mandou aqui pra mim, e também já mandou esse junto, porque tava nos primórdios, tava na cena e tudo mais, é, é, e aí vai, o, vamos voltar aqui, funciona, né, eu nunca testei, na verdade, assim, eu vejo os vídeos, o pessoal falando que funciona e tudo mais, mas eu, a única coisa que eu liguei é, ligar essa plaquinha, vejo que o Raspberry, ele buta, né, quando tá no MSX e só, não fiz integração, não fiz nada, não testei nada, entretanto, eu comecei essa semana a, 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 pegar essa placa de novo e eu falei, pô, vou, é uma placa muito bacana, muito potencial, hoje nós temos Wi-Fi, tem uma pancada de outras placas aí, tem essas, esses MSX, EX aí, do, é, SMX, né, Hotbit, SMX, eu tenho um, tenho o Expert agora também, SMX, né, que já tem Wi-Fi, né, por conta do, do, eles colocaram aquele SP, e aí, com aquele driver lá do, do Val, do NAP, funciona, e bacana, pra rede bacana, porém, esse daqui dá pra fazer muito mais coisas, né, tem bastante coisa legal pra ser feito, né, dá pra, como ele roda meio que local, entre aspas, porque a ponte de comunicação nem é TCP, é mais aqui, né, via o slot do próprio MSX, teoricamente deve ser um pouco mais rápido, não sei, só que essa versão aqui é a protótipo, né, a minha aqui é protótipo, aqui tem um CPLD aqui, ó, que é muito antiga, né, ela funciona ainda, se eu atualizar ela, a única coisa que eu acho que eu vou ter que atualizar o CPLD, e aí ela vai tá funcional com as novas, com as atuais, ela vai tá muito, vai tá compatível, vai conseguir usar todas as ferramentas, quase todas as ferramentas que tem, por que quase todas? Porque as novas, elas tem marrom, então deve ter, e pelo que eu andei vendo meio rápido, elas tem, e aí, ó, tô te mostrando uma nova, que eu adquiri recentemente, de um amigo da comunidade que não, nunca usou, não quer usar, ele quis vender, então, é, ele me vendeu, eu comprei, né, tô esperando chegar uma Raspberry W2, né, essa daqui é uma Raspberry 1, aquela primeira de todas, mas chifrinha, eu não, nem Wi-Fi tem, e essa daqui é uma 2, 64 bits, aquela lá é só um core, essa daqui são quatro cores, que eu vou colocar aqui, melhor, né, e aqui, ó, vou soldar ela aqui, como está aqui, infelizmente, ou soldar, ou não, eu acho que eu não vou soldar, não, vamos ver como que eu vou resolver isso aqui, eu vou, acho que eu vou colocar ela, vou colocar aqueles terminais na Raspberry, e vou colocar aqui em cima, né, eu vou botar ela aqui em cima, que só conectada, mas independente de qualquer coisa, é, essa daqui é a nova, ela já tem o CPLD atualizado, acho que é mais atual, não só isso, tem aqui, ó, atualização do CPLD através desse, por JTAG aqui, ó, tá, esse plug, esse conector é, pra JTAG, pra atualizar CPLD, esse não tem, ó, é um projeto aí, original, eu vou estudar como colocar, né, porque ela veio com um cabinho pra atualizar, só não sei onde que liga esses cabos aí, ela veio com um cabo de quatro fios aí, quatro fios ou mais, eu acho, é, só que eu não sei onde liga, onde solda, eu vou descobrir isso, eu vou terminar fazendo o mesmo esquema aqui, colocando esse terminalzinho aqui, ó, naquele conectorzinho aqui também, pra ficar igual, e aí se eu precisar atualizar, essa daqui eu vou atualizar no futuro, agora não, ainda não, ela, eu já queria que ela tivesse funcional, porque eu já, eu nem compraria essa, não é porque ela dá ROM, não, isso não me interessa, a ROM, se não me engano, ela tem comandos, eu vou ver aqui durante o decorrer do vídeo, a gente vai melhorando o conhecimento, a ROM, se não me engano, é uma ROM pra botar coisa nele, talvez ele vire um drive, ele tem comandos em ROM adicional, adicionais aqui, tá, então você pode chamar do Basic comandos pra controlar Raspberry, ou pra acessar um disco que tem aqui, sei lá, não sei, serviços que possam estar rodando o Raspberry aqui, é isso que a gente vai descobrir, né, então, ela era completamente tampada, que é, essa daqui ela só era o cartucho, né, ela só era o cartucho, eu coloquei essa, eu comprei essa, eu já tinha essa caixinha aqui, né, acho que eu tinha cortado aqui pra fazer, acho que era pra minha RS-232, mas não funcionou, aí fica um buraquinho ali, mas aí eu vi que eu percebi aqui que daria pra eu colocar ela aqui, eu coloquei dois parafusos aqui, ó, essa original aqui, ela nem dava esse parafuso, eu tive que passar uma dremel aqui, um pouquinho aqui em cada lado, raspando só um pouquinho pro parafuso ter uma, fazer um chanfro pro parafuso parar ali, agora ela tá firme, ó. Essa daqui não, essa daqui eu já só tirei a tampa frontal e coloquei dois parafusos aqui, ó, pra você nem apertar, ela já fica, ela fica meio molinha aqui, ó, tá bom. Então, falta só o Raspberry, vai chegar essa semana, eu vou ver se eu vou soldar ou se eu vou colocar um terminal nele, e aí eu só encaixo, caso eu precise trocar o Raspberry, mas acho que é encaixado aqui. Então, essa é a diferença, ele tem essa ROM, acho que a grande diferença é essa ROM aqui. Então, pelo fato disso daqui já tá com CPLD atualizado ou atualizável, né, talvez eu precise atualizar ele, mas aí eu tenho aqui já pra fazer. Essa daqui ainda ia ter um trabalho pra eu descobrir, eu ainda vou fazer isso nela, né. Essa daqui não tem Wi-Fi, a que eu comprei, o Raspberry que eu comprei tem Wi-Fi, essa não tem, eu precisei colocar aqui a 1, ó. Esse daqui é um Wi-Fi via USB, então eu coloquei aqui. A energia não precisa, porque já pega do próprio MSX. Um detalhe, meu flash é de prata ali, ele abriu o bico quando eu coloquei isso aqui. Não, ele abriu o bico, ele... A fonte já é uma fonte de PC, vocês já conhecem, histórico de mais de 12 anos que eu postei, né, no meu blog, como eu atualizei ele pra... coloquei a fonte de PC com base na MSX Pro, nas instruções ali. Só que quando eu coloquei esse daqui, acho que ele não aguentou. Ah, eu fiz... tem uns wire-ups lá dentro que você tem que fazer, só que na época eu fiz com um fiozinho de wire-up fininho, né, bem fininho mesmo, que pra... pros dispositivos que eu tinha, que eu tenho, de MSX, se fosse só MSX puro, daria pra... ele aguentaria, o wire-up aguentaria. Mas como esse daqui tem um Raspberry, que aí consome mais energia, tem mais não sei o que, porque estourou o fio. Aí eu fui lá, abri ele essa semana, troquei todos esses wire-ups lá, que fazia... tinha uns diodos antes ali, foi removido e colocado wire-up, né, isso devido à transformação. Então eu coloquei um wire-up mais forte, uns fios mais fortes, então agora aguenta a Raspberry também. Então eu acho que é só isso, pra vocês que vão mexer com... é... colocar uma Pi, uma Raspberry Pi Pi, ou vocês vão ter que usar uma fonte aqui externa mesmo, né, ou se sua máquina é igual essa aqui com fonte de PC, ou tem uma fonte que aguenta mais, é... usar... vocês podem usar de boa, né. Eu tenho mais uma Raspberry aqui, um projeto do Pi, que eu vou mostrar aqui, vou fazer um corte aqui, só... rapidão. Ah lá, corte aqui, ó, pra mostrar esse cara aqui, ó, que é a Pi Squared, que eles chamam. Que é bem bacana, tem um vídeo do Vitor Truco aí, é dele o projeto aqui, ó... Ele falou que ele se baseou em algumas ideias, talvez até seja... eu não sei, tá? É... eu conversei com ele aqui, mandei uma mensagem recentemente, e ele me respondeu, né, mas eu acho que essa daqui, ao contrário da Pi, é... da MSG Spy, ela tem... o MSG Spy tem muito mais software e tem muito mais infra. Essa daqui tem uns programas em exemplo que o Vitor passou, só que não tem muita coisa. Pode até ser que a MSG Spy funcione. Se a CPLD que ele usou aqui, for a mesma programação, não sei, o segredo tá aí na CPLD, né? Então, se for a mesma coisa, é... ele... ou... compatível até certo ponto, é... talvez ele aceite tudo do... da MSG Spy. Então, também é uma possibilidade. Porque a do Vitor, ela também cabe até o Raspberry Grande, né? Cabe o Raspberry desse, cabe o Raspberry Grande, o 3 aqui, daria pra colocar aqui, e funcionaria, né? Aí teria que ter que colocar aquela caixa, aquela caixa do... dos expansores de slot do Carchiano, sabe? Daria pra usar também. Essa é um projeto que eu não vou tentar agora. Por quê? Porque ela é um projeto que ela... Apesar da MSG Spy ter mais software hoje, eu acho, se não for compatível com esse aqui. Tá? Se a MSG Spy, os softwares que estão lá e tudo que tiver lá naquele ecossistema não for compatível com essa do truco, então aquela é mais vantagem por conta do que já existe. Agora, por conta de tecnologia, pelo que eu tô olhando aqui, pelo que eu conversei, pelo que eu vi do vídeo, né? Na verdade, nem foi pelo que eu conversei, foi pelo que eu vi do vídeo. Ó essa PiSquared aqui, ela não tem a ROM aqui, mas dá pra colocar, né? E aí tem que ver se não tem que atualizar nada aqui no CPLD e aí teria que ser com o autor do projeto ou alguém que tá disposto a fazer isso. Mas ele mapeia todos os IOs do Raspberry. Então no MSG você conseguiria ter acesso a todos os IOs do Raspberry. Coisa que aqui você não tem, ó. Se você olhar, ó, são poucos fios, ó, aqui, ó. São poucos pinos que estão soldados. Provavelmente energia e alguns poucos, né? Eu não sei nem quais são. Só tô olhando aqui que não é nada, ó. São poucos, é energia e alguns aqui. Talvez esse original aqui tenha menos, esse daqui tem mais, ó. Tem dois a mais, eu acho. Então, é menos, né? E aqui, não, ele mapeia todos. Então esse aqui é um potencial pra fazer coisas que é grande. Só que tem que ter uma dedicação pra fazer. Eu quero começar a fazer esse projeto, que é pra destrinchar essas pais aqui. Então no meu próprio GitHub eu vou colocar coisas, eu vou indicar coisas e vamos ver se vai funcionar, como vai ficar aqui. Então eu acho que esse daqui é um primeiro projeto, primeiro vídeo explicativo. de como, né, de como, do que que a gente vai fazer aqui, o que que a gente vai tentar fazer, né? É bacana, por quê? Porque eu vejo mais potencial do que uma placa Wi-Fi, por exemplo. Porque você conseguiria rodar coisas muito pesadas no Raspberry e trafegar pro MSX, né? Assim como o Vitor falou no vídeo dele, aqui poderíamos emular uma OPL4 ou qualquer outro chip de som nessa daqui. Porque ele tem todos os IOs, então você conseguiria fazer isso. Eu não sei o throughput disso, se é grande, se é bom o suficiente, pra gente conseguir mandar uma taxa de dados aí trafegando entre o MSX e o Raspberry. Pelo o Raspberry não é um problema o processamento, no MSX talvez seja, talvez não, né? Mas tem que ver se o ecossistema aqui consegue mandar numa taxa boa pra gente emular qualquer outro hardware. Então, esse daqui é o nosso projeto. Tá, então, vamos ficar antenado. Esse vídeo daqui vai ser um vídeo mais demonstrativo desse ecossistema. Então, não esperem muitas coisas, né? Eu vou apresentar, o próximo corte provavelmente eu vou mostrar em operação os Raspberry ligados aqui. Esse daqui já deverá ter chegado. E aí eu vou mostrar pra vocês como ele ficou, como eu decidi colocar o Raspberry aqui, ou se eu soldei, ou se eu coloquei um conector que dá pra encaixar só, né? Porque, no caso aqui, ó, ele, ó, fica muito bom. Dá certinho, com a tampinha. Daria até pra eu colocar a tampinha e o Raspberry dentro. Mas aí eu teria que recortar por dentro da tampinha as saídas aqui, ó, essas saídinhas aqui. Daria pra eu fechar aqui, ó. Daria. Só que eu teria que serrar aqui certinho pra ficar de fora aqui, ó. Os USBs e também aqui o SD. Eu não quis. Ah, não vou ter esse trabalho. No final, se eu achar que valeu a pena, ficou tão bacaninha, eu, talvez eu feche. Tanto essa quanto essa. Mas a princípio eu deixei aqui assim mesmo, ó. E tá bom. E aqui, ó, ele cabe. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cabe também. Com esse esquema que eu fiz de colocar a tampinha na parte de baixo. Só, ó, cabe. E não raspa, ó. Tem um vão bem bom. Tá? Mas se você colocar a tampa e tentar colocar o Raspberry por cima, ele rente a caixa, ele vai ficar muito... Ele fica, ele cabe, ele entra aqui sem nenhuma reclamação. Só que o que que acontece? É com muita cautela que você vai ter que colocar ele. Coloca e tira com muita cautela. Aqui você não precisa ter muita cautela, apesar de que tem que ter. Mas você pode fazer, ó, com uma certa força, você pode colocar também tranquilo, ó. Sem muita preocupação, sem muito cuidado. Mas se você optar por colocar a caixinha e o Raspberry em cima, o que que vai acontecer? As pecinhas aqui do Raspberry, esses capacitores vão estar muito próximos aqui da parte da tampa dessa parte de cima do Expert. Então, pra você puxar e fazer uma... Se você fizer uma angulação aqui um pouquinho mais pra cima e puxar, é capaz que você arranque componente daqui da Raspberry. Tá? Então você pode arrancar algum componente vital aqui, ou qualquer outro componente aqui de cima, que mesmo que não seja vital pra você, mas vai arrancar, né? E sei lá o que que pode ter de efeito colateral, né? Então, aqui ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Tem muita coisinha, ó. Tem muito capacitorzinho. Então, nessa daí você puxa e tira um capacitorzinho desses aí, já era, né? Então, é melhor mesmo deixar abertinho assim, deixa assim. Eu vou ver como vai ficar na outra. No final eu vejo se eu mantenho ele por dentro mesmo. Fecho a tampinha e tá bom. Se bem que tem as luzinhas do Raspberry aqui que ficam acendendo, é bom deixar. Provavelmente vai ficar assim. É bem legalzinho assim mesmo e tá bom. Né? Então, acho que é isso aí. Essa primeira apresentação da primeira parte do vídeo. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse aqui. Se ele já tiver funcional, a gente mostra alguma coisa na MSX aí. Vamos ver, né? Boa! Boas, pessoal! Já se passaram alguns dias desde o... Daquele último corte. E estamos aqui, ó. Eu falei que ia chegar um Raspberry novo. Realmente, aqui, ó. Chegou esse Raspberry aqui. Aqui embaixo que dá pra ver. Aqui embaixo, ó. É um Raspberry Pi 2.0.2. W, né? Acho que é W. 2. Versão 2. Ela é uma versão melhor que aquela daquele outro lá, né? Aquela é uma versão 1, alguma coisa. Era bem mais... Tinha bem menos features. Eu acho que nem Wi-Fi ele tinha, nem Bluetooth tinha. Eu acho que o 1 tem algumas variações que tem até Bluetooth. Tem alguma coisa assim. Mas, de fato, esse daqui eu peguei o 2, que é o mais moderno. Fiz uma pequena modificação aqui, ó. Tá vendo? Agora eu coloquei essa base aqui. Aqui, ó. Essa base aqui pra colocar os pinos. Então, os pinos agora se conectam aqui nos pinos que já tinha nessa base dessa placa. Como vocês já tinham visto. Igual era no outro, né? Na outra plaquinha. Só que a outra tá soldada. Eu pensei em soldar essa aqui também. Mas, de fato, eu consegui colocar essa base aqui, ó. Tá vendo? Olha os pinos ali. Vocês estão vendo? E consegui. Ela ficou bem rente aqui. Aqui em cima eu soldei tudo. E o excesso eu cortei com uma alicatezinha de corte. Ficou bem pequenininho. Então, ela encaixa ali no MSX muito bem. Aqui é só um adaptador mesmo. Igual vocês viram no outro lá. Um adaptador pra HDMI. Esse mini. Eu acho que é mini HDMI, né? E aqui tem as USBs. Aqui uma de dados e uma de power. Né? Aqui essa daqui tem o marrom. É... De fato mesmo, agora nós vamos começar a brincar com ela. Talvez esse vídeo aqui ficou tão grande. Vamos colocar ele só como um... Um... Inicial. Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou Eu vou instalar a Raspberry agora. Eu já queimei aqui no Smicro SD. Ele tem 128 giga. E eu coloquei um Raspian na última versão. Na outra que vocês viram, eu já tinha feito isso. Eu atualizei pra última versão também. Então, tá funcionando. Só que como tem muita coisa pra fazer ali naquela placa, eu decidi comprar essa. Como eu já expliquei antes. E agora eu vou instalar nela e vamos ver como que funciona o MSXP. MSXPy. E vamos ver. Eu vou mostrar aqui pra vocês no meu vídeo. Aqui na minha tela aqui. Como instalando esse, o final da instalação dele. E boas. Aguarda só mais um corte aí. É, pessoal. Diário de bordo aqui. Estamos aqui na nossa Rasp. Eu até tirei ela daqui porque tive vários problemas. E aí eu fui eliminando. Na verdade não tem nada a ver, tá? Ela poderia ser instalada com... Na própria placa do Pi. Do Pi. Do Raspberry Pi. Como eu fiz nessa daqui, tá? Essa daqui eu instalei também nela aqui, ó. Né, então não tem problema nenhum. Aqui só um diário de bordo. Aqui quem estiver trabalhando com as novas Raspberries. Essa daqui é 32 bits. Voltando aqui rapidão. Essa é a antiga de 32 bits. Instalei de boa, sem problema nenhum. Baixei a última versão da Raspberry. Que é a mesma dessa, só que essa é 64. E essa é 32. Essa foi de boa, sem problema nenhum. Essa 64, ela trava na hora da atualização. Eu achei que pudesse ser alguma coisa, algum pino conectado. Porque ela estava conectada. Mas não é. E nem a... Aqui, ó. Eu coloquei uma outra fonte. Também não é a fonte. É... Simplesmente porque a instalação padrão do Raspberries 64. Ela está com 100 MB de swap. Então na hora de atualizar o... Esse carinha aqui, deu problema. Por quê? Porque ele só tem 512 MB de RAM. Ao contrário dele daqui, que tem 1 GB, por exemplo. O Raspberry 3 tem 1 GB de RAM. Então na hora de você atualizar, até preencher a memória toda, até você atualizar, ele usa menos RAM. Ele usa mais a RAM e menos swap. Aqui não. Aqui não. Aqui tem 512 MB de RAM. Ele usou toda a RAM e mais os 100 MB de swap que tinha. Então o que eu fiz? Eu mudei o swap para 2 GB. Tá? Então... E aí eu, quando eu atualizei, não travou mais. Na hora do update, estava travando sempre. Então se vocês forem tentar usar um Raspberry Pi W2, que é 64, com sistema operacional de 64, saiba que isso vai acontecer. No sistema operacional de 32, parece que ele deve estar com um pré-setup ali melhor, um preset melhor, para sistemas, considerando sistemas de 32 e com menos capacidade. Então já deve estar saindo com um swap adequado, com alguma coisa ali mais adequada que não precisou. Por mais que passou pelo mesmo update, o mesmo processo de update, que é o update inicial, quando ele baixa tudo, não deu problema aqui no 32, mas no 64 deu. Esse é o diário de bordo. Acho que esse vídeo aqui nós vamos fazer só essa instalação do Raspberry. Vamos mostrar aqui, né? E vamos ligar ele aqui. Vamos tentar ligar ele no MSX e acessar via VNC no PC. Ou via Shell, alguma coisa assim. SSH, né? No PC, então é só isso mesmo. Vai ser uma preparação do ambiente Raspberry. Depois a gente, no próximo vídeo, vamos fazer algo mais no Raspberry MSX. Boa. Aqui, pessoal. A meta nem é mostrar o funcionamento no MSX, Mas é só mostrar como que ele funciona, né? E ele já integrando na rede aqui. Mas, vamos ver aqui, ó. Tem coisas aqui, ó. Pelo fato dessa daqui, diferente dessa plaquinha aqui, não ter ROM nenhuma, essa já tem, ó. Ela tá esperando pelo boot do MSX Spy, que tá aqui, ó. Então, ela já tá se comunicando aqui. É que não tem software nenhum do MSX Spy aqui. Então, se eu colocar agora, preparar o SD, baixar as ferramentas, eu acredito que seja isso. Então, ó. Tá esperando pelo MSX Spy Boot. Tá botando, tá botando o sistema operacional. Depois nós vamos entrar aqui no Mac aqui, vamos entrar pra ver... Aí, ó. Ele seguiu, ó. Tá vendo? Como não teve nada... Olha só. Uma das coisas que eu descobri aqui, ó. Lá você viu que tinha uns comandos... Comandos... Available Comandos. Um dos comandos disponíveis era esse aqui, ó. Cal MSX Spy Status. Ah lá. Communication Error. Então, ele tem alguns comandos que via cal você consegue. Lá no boot, você tem também, tem outros ali. Então, eu vou estudar aí quais são. E aí, nós vamos poder fazer essa comunicação com o MSX Spy. Exit não, é... Call System, né? System. Então, tá certo. Agora aqui, como o nosso intuito desse vídeo é apenas mostrar a integração... Então, eu já tenho aqui um cara aqui, ó. Deixa eu botar aqui só um pouquinho. Aqui. Opa. Sem errada. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Agora sim. Ah lá. Tá certinho. Tá. Tá como 800 por 600. Eu coloquei. Aqui, ó. É um Raspberry Pi 02512 MB, né? Então, ele tem... Eu coloquei até como 800 por 600 aqui pra diminuir o overhead. Mas, pelo visto, tá lento ainda, né? Opa, e acho que a tela não tá com 800 por 600, não, viu? Depois a gente vai ajustar isso aí. Ah, tá aqui. Acho que tá aqui. Deixa eu ver. Depois eu vou ver como ficou isso lá. Mas o fato é que funcionou. Né? Aqui, nós estamos aqui, ó. Aqui. Eu acho que ele tá carregando ainda, viu? Por isso que ele tá lento ali. Aqui a tela tava melhor antes. Eu não sei o que que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não tá 800 por 600, não. Talvez a resolução 100%. Vamos ver. Nada. Era pra abrir como 800 por 600 aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Scale to fit window. Mas aí é coisa do... 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 É, não deu mesmo. É coisa aqui do... 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 Do pai. Do... Do VNC, na verdade. É configuração agora. Eu vou ajustar isso. Pra poder usar. Mas o fato é que aqui... Já temos operacional. Né. Então eu já tenho algo aqui pra brincar. Então agora os próximos vídeos vai ser... Melhorar. É carregar, fazer... A... Instalar as ferramentas aqui do... Do MSXPY. No... No... É... No... No Raspbian, né. Que é o sistema profissional que tá aqui. Deveria tá mostrando a telinha bonitinha. E... Começar a brincar. Começar a integrar. Começar a copiar coisas pro MSX. Ver como funciona a rede. Se dá pra fazer rede nele. Eu acho que dá. Não sei muita coisa, assim. A primeira vez que eu tô mexendo. Esse aqui eu tenho. Desde 2016, 2015, eu acho. Esse é protótipo ainda. Eu tenho ele, mas nunca usei. Nunca usei mesmo, né. Então... É... Até formatei o SD dele. Então já até perdi o original. Só que segundo o que eu sei, ele ainda funciona. Desde que eu arrume o CPLD aqui, ó. Atualize pro mesmo desse. Ele não vai ter ROM. Não vai ter aqueles comandos que vocês viram aqui. Mas o software vai tá rodando. Só se for... Se eu usar só software. Tanto no MSX quanto no PI aqui. Funciona. Sem acesso a ROM. Então... Agora é começar a brincar com isso aí. Vamos... Esse é o nosso projeto daqui pra frente. Vamos ter vídeos deles. Numa sequência ou não. Dependendo do caso, vai ter uma... Vai tá intercalado com algum outro projeto que tá em paralelo. Mas... Esse é um projeto novo. Boa! Se você gosta aí desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, né. Dá seu comentário. Que a gente vai seguindo aí. Boa! Falou! Boa! 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 Obrigado.